Pois é, eu fiquei aqui esperando, mas hoje, ó, não teve pôr do sol daqueles bonitões, né, que tem aqui às vezes pra eu mostrar pra você. Mas em compensação, eu vou te mostrar o que tem amanhã no Portal Saúde Livros, que é vídeo inédito do doutor Francisco Assunção. E ele vai falar sobre bullying, o eterno bullying, né, que tanta gente sofre com ele, não só na infância, né, também tem adultos sofrendo bullying por aí, não tem? Pois é, então, é amanhã no Portal Saúde Livros, aqui na nossa janela da Paulista. E você não pode perder o doutor Francisco Assunção, falando de bullying. Um beijo, até amanhã!